Está no ar, mais uma edição de Cinemascope, a maravilhosa música do cinema. Apresentação, John King. Olá, amigos da Educativa FM, aqui o produtor audiovisual John King, trazendo sempre o melhor das trilhas sonoras do cinema mundial. Iniciamos o programa com uma entrevista exclusiva com a fotógrafa, blogueira e youtuber Ale Maia. O nosso programa de hoje poderia ter um título de A Garota Que Amava o Rádio, porque Ale Maia tem verdadeira paixão pelo rádio. Olá, Ale, é um prazer tê-la aqui conosco. Falando desse seu amor pelas ondas do rádio, como começou essa paixão? Oi, John King, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Já começou desde a infância, né? A minha mãe e meu pai sempre escutaram muito rádio e eu brincava que eu tinha uma rádio chamada Tamanducaia. Meu pai me deu um violão e eu tinha dois amiguinhos e a gente brincava de rádio. Eu era locutora, um fazia a sonoplastia e o outro fazia o som com o violão, né? Então, esse amor eu acho que já nasce um pouco com a gente também, né? E aí essa convivência de estar sempre com o rádio, com a magia do rádio, influenciou muito pra que eu continuasse apaixonada por essa magia. Então, já tá no sangue, né? Já vem desde pequena e daí você vem atualizando, reinventando e se renovando. Sempre. E você já fez produção pra rádio. Como é que foi essa produção? Caminhos Cruzados? Caminhos Cruzados foi uma rádio novela. Eu tinha um grupo de teatro que resgatou a rádio novela aqui em Curitiba. Por amor mesmo, a magia de fazer as pessoas viajarem com a história e criarem toda essa fantasia, né? Que o rádio traz. E Caminhos Cruzados foi um texto que eu escrevi, audiovisual, só que programado pra rádio com 25 capítulos, dividido em duas partes de no máximo 15 minutos, no qual chamou muito a atenção dos ouvintes e foi muito importante, assim, esse amor que a gente investiu. Porque realmente dinheiro a gente não tinha, né, Tion? Você sabe que dá mais à toa, né? A gente faz tudo no improviso, mas sempre com muito amor e acaba dando certo, porque eu acho que é o amor que move mesmo, né? Caminhos Cruzados passou na Rádio Cultura M em 2009 e depois disso a gente ficou sem rádio e eu comecei a soltar ela pra outros lugares, né? Ela foi convidada pra Amparo, São Paulo, foi pra um site chamado Café Revista também de São Paulo, passou na Paraíba, num programa de rádio da família do meu pai e, assim, quem procura Caminhos Cruzados pra passar nos seus horários, ela tá disponível. Que bacana! E como que é esse seu outro lado de fotógrafa? Você que vem atuando na sociedade e tá sempre nos melhores eventos de Curitiba, sempre você está lá como fotógrafa. Como que é esse trabalho da Alemanha? A fotografia também é outra paixão, né? Eu acho que tudo que envolve arte me move. A fotografia veio também, assim, fiz um curso, também já brincava muito com câmera fotográfica quando era criança e eu comecei a fotografar meio que pro meu blog mesmo, né? Era um amor, assim, de querer passar informação pras pessoas, né? E na época eu nem cobrava, eu fazia por amor mesmo, como tudo que eu faço. E aí eu acabei me envolvendo na sociedade e fui bem aceita, graças a Deus, como fui em Curitiba, né? Porque eu não sou daqui. Então, acabou virando profissão e eu amo demais fotografar as pessoas. Eu acho genial registrar a beleza e eternizar momentos. Resumindo, é isso. Legal. E daí você vem também evoluindo, passando para outras plataformas e chegou a criação do Flash Curitiba, que é o seu blog, que hoje é muito visto, tem bastante comentários pela cidade, né? Como é que surgiu o Flash Curitiba? Flash Curitiba também foi muito por acaso, assim. Eu tinha um blog pessoal onde eu colocava somente os meus trabalhos de rádio, teatro e TV. E eu fui trabalhar numa emissora de TV de varejo, aqui. E eles viram o meu blog, acharam legal e pediram que eu criasse um para a TV, porque tinham dois programas locais de entrevistas. E eu fiz esse blog e, no fim, acabaram mudando de ideia. O Flash Curitiba ficou lá paradinho uns quatro meses, eu até ia excluir. E daí a Maribel, com o projeto Doze Belas, veio e falou para ajudar na divulgação. E eu acabei usando no Flash. Ela me falou, não, não exclua, é um nome legal. Que a ideia mesmo foi de trazer da câmera o Flash e a cidade, né? Por isso eu juntei esse nome. E acabou se tornando um sucesso. As assessorias começaram a me descobrir e as visualizações aumentando. Fui indicada para o Comunique-se de São Paulo para receber informações de São Paulo também. E a coisa, graças a Deus, engrenou de uma forma muito positiva. E eu estou muito feliz, porque o Flash é bem aceito, é comentado. E eu estou me sentindo realizada, porque jornalismo, comunicação, sempre foi a minha paixão. Legal. E o Flash Curitiba, agora também, já tem um outro formato, que você já está no YouTube, né? É. Então, era um blog ali de informações e agora passou para imagens em movimento. Isso. Como que é essa? Houve a transformação do blog para portal, que já houve uma grande diferença de visualizações e aceitação também. E o Flash Curitiba TV veio para agregar mesmo, porque hoje em dia tudo muda muito rápido. Não dá para ficar sempre na mesma plataforma. A gente tem que evoluir, buscar outras informações, outros meios de informar as pessoas. O Flash Curitiba TV veio com a proposta de também divulgar, mostrar os eventos de Curitiba, mostrar as novidades. É variedade como é o portal e vem com uma forma interativa descontraída de informar, né? Não é um programinha quadrado, não é? É totalmente espontâneo. Legal. E para os nossos ouvintes que querem conhecer, aonde que eles acessam e eles podem ver o seu trabalho? É, no YouTube está o programa Flash Curitiba e o domínio do portal é www.flashcuritiba.com. Legal. Então aí, ó, ouvintes, vamos aí conhecer o trabalho dessa guerreira, dessa talentosa, menina que ama o rádio. Não é que amava, ela continua amando muito o rádio. Amo demais. E o que você tem de projetos futuros? O que vem? Tem alguma coisa para esse final de ano? Algum trabalho que você vá filmar, fotografar? O que vem aí pela frente? É, a gente tem, assim, programado alguns programas para o Flash Curitiba, né? De anunciantes ainda, Lava Seco, Queune. É, a gente está querendo mostrar as novidades que tem dentro da cidade, né? E também os talentos de Curitiba, que a gente também está buscando para trocar informação, mostrar que eles existem, porque tem muito talento escondido, né, Tion? A gente tem que mostrar o que é bom e o que é belo. Exatamente, dá força para essa nova geração que está vindo aí, né? Então, Flash Curitiba é o momento agora, né? Eu sei que você até fez uns, assim, uns mimos, fez uma caneca que eu tenho lá na minha estante, está até hoje guardada, do Flash Curitiba, né? É, e vem mais presentinho de Natal aí para a galera. Opa, que bom! Então, a gente conversou aqui com a Ale Maia, né, que é essa apaixonada pelo rádio, e fale novamente qual que é o endereço para que os nossos ouvintes possam gravar na memória. No YouTube é o programa Flash Curitiba, e no portal www.flashcuritiba.com. Legal! Foi um grande prazer falar com você, Ale. Espero que você venha mais vezes, assim, sempre que tiver alguma novidade, opa, estamos fazendo alguma coisa, estamos aqui com espaço para você, você que é uma garota talentosa, fotógrafa, trabalha em multimeios aí, na informação, na sociedade, na área de cultura, na área empresarial, essa é a nossa Ale Maia. Muito obrigado, Ale, por estar aqui conosco. Eu agradeço imensamente o seu carinho, eu fico muito feliz por esse reconhecimento, porque você sabe que é tudo muito batalhado, a gente faz mesmo com amor, com garra, porque a gente não vê aqui a passeio, né? Eu sempre brinco com os meus amigos que eu vim para deixar meu nome na história, pelo menos no Google eu já tenho bastante coisa. Então, já dá para começar aí muita informação, muita coisa legal, que realmente esse é o propósito meu e do Flash Curitiba. E para homenagear a nossa entrevistada Ale Maia, nada mais especial do que trazer a trilha sonora do filme A Era do Rádio, de Woody Allen, e que traz temas populares e famosos dos anos 40 nas versões de Glenn Miller, Tommy Dorsey e Jerry Gray. Você ouviu Cinemascope A maravilhosa música do cinema Apresentação Tiongkin O que é 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 o que é. É o que 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 é. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é. O que é isso?